Fala galera, o pessoal é contigo, aqui falando do intro dessa vez do vídeo de vocês, muito divertido de Pokémon Galar aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando e se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias às 10h, às 14h e às 17h aqui no canal Certo meu querido e minha queridona, e bem gente, hoje estamos aqui, eu e Mojão, pra fazer o que? Pra fazer o que? Porque encontramos uma coisa misteriosa, uma coisa muito misteriosa que eu queria mostrar pra vocês Então já deixa o teu like que é importante, certo? E bem, Mojão, cara você não vai acreditar que eu encontrei O Mojão não sabe direito ainda, ele só viu de longe, mas eu também não sei o que é, mas tudo bem E aí Mojão? Opa, e aí Nitro, o que você encontrou que você tá tanto falando assim que você não quis falar pra mim? Você é a pilantra, você não quis falar Cara, eu encontrei uma construção numa jungle, velho, numa jungle, tem noção disso? Ô Nitro Oi Construção na jungle, dá um mil, não dá não? Não, besta, o mil, ele não é encontrado em construção, ele é encontrado tipo na natureza mesmo, em jungle, normal, tá ligado? Tipo, normal, spawnou ali, pá, bum, piloto, pão doce, entendeu? Mas, naquela construção, eu não sei do que que é, mas aparentemente parece ser tipo uma sala, tá ligado? Uma sala bem antiga, pelo que eu vi E aí eu queria ir lá com você daqui a pouco pra gente tentar dar uma olhada lá, dar uma visualizadinha lá pra gente ver se você encontrou alguma coisa por lá Ou algo do tipo, entendeu? Mas eu não sei se você vai encontrar alguma coisa, pode ser que seja só tipo um, sei lá, um templo de baú, tá ligado? Mas se tiver baú, mesmo assim, vai ser muito bom que talvez tenha algumas coisas boas pra gente conseguir utilizar, entendeu? E, bem, a gente pode fazer algumas coisas aqui, tipo, começar a arrumar as paradas das esferas aqui Só tem um problema É... O que? A gente não tem as coisas aqui pra fazer alguma das duas aqui, ó Dá pra escolher ou a gema do trovão ou a gema do fogo pra fazer aquela Sabe aquela esfera aqui do Hashiran e do Zekron? Ah, sim, 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 sim Precisa ou de gema de gelo ou precisa de gema de trovão E a gente não tem nenhuma das duas por acaso, né? Então, ferrou um pouquinho A gente vai ter que dar um jeito depois de conseguir essa parada aqui Mas, depois a gente vê essa parada certinho Deixa as esferas aqui, deixa as coisinhas por aqui E eu consegui esse Dragon Memory, que eu não sei pra que serve Ah, caraca Dá pra mudar o tipo do Pokémon Civale pra Silvale Pra Dragon Type Hum, o que? Ah, tá, entendi Então, tem um disco aqui, ó, meujão Que dá pra mudar o tipo do Pokémon Que zica Que top Tem aqui o de trovão também Vou levar esse aqui por garantia Vai que aparece algum bandido aqui e rouba Ah, meujão Então, é... E aí? Ah, é assim então, Nitran Ô, tu pegou meu negócio de andar Ah, beleza, que louco de volta aí Tá bom, meujão Tô brincando, bobo, tô brincando Tá, meujão, faz o seguinte aqui Me segue Que tem um lugar que a gente pode Que eu encontrei essa parada aqui, entendeu? E aí a gente pode ir eu e você pra lá O que você acha? Mas Eu não sei Ah, vai só você então, né? Já que eu... Tô brincando Tô de brinques, meujão Olha, meujão já fica aí Esse sentido é tudo dramático Pelo amor de Deus Ô, meujão Você tem um... É brincadeira, Nitran Brincadeira, Nitran Imagina esse Scorpion aqui, ó Do meu ovo aqui Só que eu duro que ele não é shiny também Tô triste aqui Mas vamos ver o que ele é Ele é bom em ataque e ruim em velocidade Tá bom Esse aqui é ruim Esse daqui eu não gostei Tá bom Ó, deixa eu dar uma olhada aqui Talvez tenha esse do outro ovo Dos meus pokémons aqui Vamos ver Ah, não Eu tirei o... Ah, droga Coloca de novo aí o PC rapidinho Meujão Tá bom Eu acabei tirando Esqueci Eu coloquei o Cinderace ali E aí eu acabei ferrando Um pouquinho o esquema ali Tudo bem Agora de boa A gente vai ter que dar um jeito Sem ele mesmo Tá bom Vamos ver o que eu posso colocar aqui Colocar esse aqui também E meujão Já... Não, não precisa que esse aqui Eu acho que eu vou precisar não Vou deixar esse aqui E vou deixar... É Pode pegar o PC de volta aí Vai Ó, eu vou dar TP Pra que lugar? Pro lugar que a gente estava com o meu requase Tá ligado? Eu acabei encontrando esse lugar aqui E... Vem cá, meujão Dá TP pra mim aqui rapidão Olha Deixa eu ver onde que era mesmo Eu não tô lembrando Pera aí Era por aqui Tá TP aqui, ó Ó Era por aqui Ô, cuidado aqui, meujão Tá alto nesse lugar aqui Ó, aqui, 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 ó Ali, ali, ali Aquela caixa branca ali, ó, meujão Ó Tá vendo ali, ó É que eu não tinha reparado Porque tava as árvores na frente Aqui onde eu tava Tá vendo, tá vendo Já tô indo lá Já tô indo lá Porque eu quero chegar primeiro Ô, meujão Ó, não, não, não Calma aí, calma aí, calma aí Ó, ó Pera aí Fica parado aqui rapidinho Deixa eu fazer uma brincadeira aqui Ó, o que que você acha É que aquilo pode ser Pra começar Ó É estranho A única coisa que é estranha É porque, tipo assim É uma caixa branca, tá ligado E ela parece ser meio antiga Porque ela tá meio furada ali também E ela tem alguns, tipo Sabe umas gramas, tá vendo ali Umas vinhas Percebem? Tô vendo, tô vendo Será que eu tô achando? Tô achando que vai ter uma Master Ball lá dentro, hein Ó, meujão Ó, faz o seguinte Faz o seguinte Não, não, volta, 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 volta Tira seu Pokémon Tira seu Pokémon Fica no chão Meu Deus do céu Eu ia falar pra você ser discreto Mas você O meujão Isso é aquilo For alguma parada Deixa eu pensar Pra aquelas gangues de Pokémon Tipo Equipe Rocket Aquelas Galax, assim E você, maluco Voando por aqui em dois A gente tem que ser um ninja Vai, desce aqui, desce aqui Vai Vem cá, vem cá Pou Beleza, vem cá Ó Tem que ir bem na espreita, tá ligado? Como se fosse um ninja mesmo, ó Vem comigo Vem comigo, ó Ó Eu vou botar musiquinha de ninja aqui Ah, agora Fez musiquinha de ninja aqui Agora eu tô botando fé No seu poder ninja zéstico aí, ó Peraí, deixa eu só Trazer só o som aqui Pra mim conseguir ouvir as coisas aqui Porque Cara, e se for mesmo E ele bater na gente Vai ser um problema O negócio aqui Calma aí Então Então Voltei, voltei Hã Tô indo, tô indo, tô indo O que que foi? Calma aí Eu não vi ainda, meujão Não é que pirroca tinha o ninja Corre aqui, corre Ah, meu som tava ativado Eu que tava com o som desativado aqui Meu Deus do céu Como eu sou bobo Hã Que que é? Calma aí, calma aí Meujão, você não sabe Pera aí, meujão Você tá aí, pera aí Na cautela aqui, parceiro Ó Parece ser uma sa... Que isso? Que isso? Meujão, tem um mil aqui, cara Mas, meu, esquisitão Da ideia Pera aí, que isso? Meujão, fica de olho nesse bicho aqui Fica de olho nesse bicho ali Fica de olho naquilo Cara Isso aqui parece um laboratório Eu não sei o que é isso aqui Mas, ó Parece que aqui é um negócio De máquina de clonagem de mil Se eu não me engano E tá quebrada Eu não sei o que aconteceu aqui Mas, por algum motivo Algum experimento Aconteceu aqui Cadê? Cadê o bicho? Sai dele Você tá matando com ele agora? Algum bicho me batalhou aqui comigo Ele tá aí, ó É, ok É um mil, meujão Esse pokémon aqui E ele pode ser muito útil Para o nosso time Se for um bom Um mil bom aqui Ó, deixa eu trocar um ember Nelho aqui Vamos ver Vai Eu tô, tipo assim, né Eu devia ter trocado o flame charge Nelho aqui Eu esqueci que é um mil, né Um top Zera mil, cara Se tem noção Ô, ô, meujão Cara, a gente encontrou um mil aqui Só que é um mil Ciborgue, cara E olha Não, é um mil ciborgue Me roubou assim Ó o barulho que ele faz Você viu o barulho que ele faz? Eu vi É um barulho diferente, né Não é tipo um É um mil É muito estranho Esse negócio aqui Ó Acho que o que você fez Tá mais com um mil ovelha Você fez tipo Deixa eu dar uma olhada Ó, eu vou tacar aqui, ó Parece uma ovelha Parece uma ovelha Esse negócio que eu fiz aqui Mas de boa Ó, eu vou tacar aqui Uma pokeball ali Aqui Uma outra pokeball ali E eu tô rezando Pra capturar ele aqui Meu Deus Não acredito Não acredito Moleque do céu Capturou, parceiro Ó que top T.O.G Eu não sei o que é o T.O.G Mas eu consegui uma conquista Que tem o T.O.G Aqui E meu Deus do céu A gente conseguiu capturar Meu Deus Cara, eu não acredito Eu de verdade Não tô acreditando mesmo Aqui Cara, e foi ou não foi difícil Pior que eu consegui Tacar ele Consegui de boa aqui Ah, eu tô com medo aqui Cara Meu João O bicho não tem olho, cara O bicho não tem olho Eu não sei o que Tadinho, mano Ele ficou assim Não Sabe o que eu acho Eu não sei Então pode ser Será que é o Mew Então Fala de novo Fala de novo Eu não vi Peraí, o que? É o que, meu João? Eu não vi Eu tô achando que é o Mew É o Mew Que fizeram algum experimento Com ele Pode ter ficado assim Pode ser pior, né Ô, meu João Eu acho Então, é o Mew Que saiu do experimento Entendeu E ele ficou Sem olho Mas se pá Deve ter aqui, ó Eu tô vendo uma luz vermelha aqui Deve ser algum sensor de luz Tá ligado Então ele deve Conseguir ver as coisas Meio que como se fosse um morcego Sabe Com esse som dele Mew Mew Deve ser isso aqui Deixa eu ver aqui O tipo dele Se ele é bom aqui E o status dele Se ele é bolado Ah, tá Ele é neutro Tá ligado Mas ele tem amnésia Ele tem life deal E tem peitão, bass E nest Nest Spoil Plot Mas, não Agora eu tô pensando em uma coisa, cara Eu pensei numa parada aqui O que? E se a gente clonar esse meu aqui O que? Será que vai sair um mil Um mil Um mil tio robô? Cara Ia ser zica demais aqui Imagina Sair um mil robô aqui A gente ia ficar muito zica Com esse mil robô aqui E fora que a gente pode testar Esse mil aqui agora Tá ligado? Mas mesmo assim Imagina que zica Você consegue imaginar Meu, meu, João Um mil robô Que top Cara, ia ser muito zica Um mil tio, você quer dizer? É, um mil tio robô Falei errado, é Um mil tio robô Um mil tio robô Ia ser uma coisa Ultra zica Demais aqui Mano, um mil tio Eu posso tacar aqui Eu posso tacar aqui O meu mil já é forte Imagina um mil tio robô Nossa, ia ser perfeito O negócio aqui Ia ser muito bom Parada Ih Pior que o meu mil Ih, rapaz Pior que o meu mil É que o meu mil não tem ataque Na real até agora Tá ligado? Então, esse mil não tem ataque Então, ferrou um pouquinho A gente vai ter que dar um jeito De conseguir É, ataques novos pra ele Porque ele só tem Last Post Que deu que um ataque Pelo visto não dá dano Eu não lembro que Last Post é esse aqui Mas ó, tá falando aqui O seu User Estimulates Ah, ele Ah, tá Tá, é negócio de cérebro Você parado Tipo, aumentar o SP Ataque dele Caraca, é bacana isso aqui Só que o resto dos ataques aqui Todos são ataques do tipo Não ataque Porque é ou amnesia Outro é Aqui, olha Aumenta o SP defesa E outro aumenta o HP Cara, esse aqui é um É um mil tio Caraca, pior que faz sentido Meu João O quê? Caraca Esse mil aqui Ele até agora É um mil meio que de Sabe É, configuração Ele se configura pra Aumentar a vida dele Ele configura pra É, aumentar É, o SP ataque dele SP defesa dele Ou seja Faz muito sentido ser desse jeito Faz muito sentido ter esse ataque É, é que ele tá Ele tá atualizando o software Não, é sim Mas ó, pensa comigo aqui Ele tá meio que Ele pode O poder dele Aumentar as coisas Diminuir as coisas E poder É isso As configurações dele Conseguem basicamente aumentar E diminuir E a habilidade dele aqui É synchronize aqui Ele passa por venenos Paralisia Ou fogo No Pokémon Infected it Será que não Não dá pra fazer Tipo, dano nele Com poison Paralisia E fogo Caraca É, faz sentido Mas o nome Ele é um robô Até o nome é meio de robô Sincronize Pior, cara Sincronize Ele é um mil Muito robôzinho, cara E eu achei Falei que ele é ciborgue Mas ele não é ciborgue Porque Você tá ligado qual que é a diferença Ciborgue pro robô, né mil Né, o mil Né, o miljão É, um ciborgue Metade humano Metade robô, né É, então É um humano Com partes de robô Agora, um robô em si Ele, tipo assim É um robô por completo Entendeu? Esse aqui, pelo visto É um robô por completo Não é o mil normal aqui Não tem nada, aparentemente De vivo Porque, inclusive Até a voz dele É mil, 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 mil Entendeu? É meio que isso Então Acho que ele não é Nada, nada, nada Nadinha De De Humano, né De Bicho, né No caso Ó Vamos testar ele aqui Ó Faz sentido Faz sentido Sabe, o único problema É que não tem como testar ele, cara Porque se a gente testar ele Ele não tem ataque Então não tem como soltar um ataque com ele aqui Porque ele não tem ataque Então A gente precisa baixar o Movie Relearner Pra mudar os ataques deles Verdade Verdade A gente encontrar um Movie Relearner aqui De pressa aqui, entendeu? A gente tem que procurar um desse daí E conseguir encontrar esse Movie Relearner Porque o Movie Relearner Vai ser uma parada que vai ajudar a gente bastante Porque os nossos pokémons aqui A maioria deles aqui Tem uns ataques Um ou outro ataque Que não serve pra porca nenhuma Por exemplo, aqui O nosso Ryquaza Ele tem o Scarface Sabe? Cara Desculpa aqui Scarface não é bom, né gente Scarface Eu não gosto de Scarface Pelo menos, tá ligado? Eu não sou muito de usar Scarface Por isso que eu acho que não é tão topzer assim Mas tudo bem A gente pode fazer essa parada aqui De conseguir encontrar o Movie Relearner E mudar todos os movimentos dos nossos pokémons Então, meu Jão Amanhã Eu e você vai procurar esse Movie Relearner Pode ser? Ah, qualquer coisa Pode ser, pode ser Vamos atrás dele Ok, vamos atrás dele aqui Mas hoje foi isso aqui A gente conseguiu Nosso mil Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixe seu beijo, like Amigos, grande abraço Valeu, falou E é isso, gente Temos agora nosso mil Tchau